Música 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 E é num forão, praticamente, no subsolo De um restaurante que fica em frente ao hotel É Ou mesmo restaurante que nós comemos numa pizza ontem Ele é restaurante e pizzaria E pizzaria E a gente desce, desce Parece que se tem sido, há muito tempo atrás, um abrigo antiaéreo E ele é Bem gostoso Tocando uma musiquinha E aqui nós estamos já quase terminando nosso café Tem uma escada ali que sobe, acho que uns quase dois andares Essa é a subida do nosso restaurante Aqui é um hotel Em Praga Olha só isso E aqui o hotel Metamor Onde nós estamos É só atravessar a rua E aí 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 O que é o nome? Qual monumento é aquele branco no quadro? O Jan Hus. Porque nós não encontramos no mapa. Nós queremos fazer um vídeo para explicar o que é. O que é esse? O Jan Hus Monument. 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 Esse monumento aqui é um monumento em homenagem a Jan Hus. Um tcheco que foi revolucionário. Ele discordou de alguns pontos da Igreja Católica na época. E por causa disso ele foi queimado aqui em praça pública. Isso foi em 1415. E segundo o nosso Divaldo Pereira Franco, Jan Hus foi uma encarnação nessa época do nosso querido Allan Kardec. Então está aqui o monumento em homenagem a Jan Hus. Uma particularidade de Jan Hus, em tcheco Jan Hus, é que ele foi o autor da introdução da acentuação na língua tcheca. E teve uma atuação muito importante na literatura aqui de Praga. Na época, em 1415, quando ele foi queimado. Isso é uma prova de que quem fosse contrário à instituição católica, que é a Igreja, né? E fosse contrário a todos os ensinamentos, ou era obrigado a se retratar, ou então tinha como destino fatal a fogueira. E as mudanças que ele implementou foi depois de 102 anos, se não me falha a memória, que foi feita a mudança na igreja, a partição com Lutero, Martinho Lutero. Martinho Lutero, depois desse movimento que foi iniciado por Jan Hus, foi concretizada a mudança, né? Por Martinho Lutero, que idealizou o protestantismo. E também uma outra coisa do nome de Jan Hus em tcheco, é que Jus em tcheco significa pato. Então, quando o Jan Hus estava sendo queimado, antes dele morrer, ele disse uma frase. Hoje vós assais o pato, mas dias virão em que as vossas chamas jamais o alcançarão. E foi realmente, depois de alguns séculos, o advento do espiritismo, né? Foi revelado a doutrina espírita, e que realmente foi uma revolução. Na realidade, na doutrina espírita, ele matou a morte, definitivamente. Carlinhos de Moustra, ele disse a ponte Carlinhos, Carlinhos de Moustra, né? Carlinhos de Moustra. Carlinhos de Moustra. Ele disse, Carlinhos de Moustra. 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 Obrigado. 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 Você viu quantos? Ela disse que é para ali. Aqui nós estamos na entrada na Charlie Bridge, também conhecida como Ponte Carlos e, em tcheco, Carluva Most. E tem muita gente aqui. O local é muito procurado. Tem uma torre na entrada e na saída. Essa é a igreja de São Nicolau. Do outro lado da ponte, da ponte Carlos Magno. O Castelo de Praga é para lá, né? É. Aqui. Esse é um monumento aos imperadores romanos. Carlos VI é um monumento em homenagem aos imperadores de Roma. E, como sempre, os romanos marcando presença em vários países da Europa. Na França, em Milão, na Itália, pelo visto aqui também em Praga. É um monumento muito bonito. É um monumento muito bonito. É bem grande. É bem grande. E aqui, marcando a nossa presença nesse obelisco em homenagem aos romanos. É um monumento bonito. Monumento muito bonito. Carregando a garotinha de menos de um ano. Aqui, nós estamos fazendo a subida do Castelo de Praga. Que, na realidade, é um complexo. E tem essas escadas aqui. Além de antes, tem uma subidinha. Tem que ter preparo físico. Eis que eu estou aqui no Castelo de Praga. Esse conglomerado de prédios. E, avisto ali, Starbucks. Olha só. Mesmo sendo perto da hora do almoço, eu vou tomar o meu cappuccino. Não tem como não tomar um cappuccino no Starbucks. Uma coisa de uma subida dessa. Uma subida dessa tem que ser uma gelada. Não um cappuccino. Isso aqui é um complexo de prédios. Que chama-se de Castelo de Praga. Mas tem mais coisas pra falar. Tem ali pra observar, Denise. Ali uma. Tem mais coisas pra falar. Os detalhes dessa porta. Imagina o quanto? A maçaneta é uma parede. É uma parede. É uma parede. É uma parede. É uma porta assim. É uma aqui ó. É uma porta assim, as dobradiças aqui. Olha as dobradiças ali. ali ó, a maçaneta, nossa, deve ser bronze puro, e aqui, muitos detalhes, muitos detalhes dessas culturas, mas é lindo, nossa, nossa senhora, um verbo não significado, é lindo, dá um significado, mas muito lindo. Tchau, tchau. 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 Essa é a Catedral São Vítor, muito bonita. Olha lá, São Vítor. Ela fica no, dentro do complexo, é um complexo, essa é a Catedral São Vítor, pertence ao complexo Castelo de Praga. Ela é bem... Isso aqui é estilo gótico, né? Essa construção é estilo gótico ao barroco, é gótico. Bem, bem grande mesmo, essas torres bem altas. Impressionante. Tchau. 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 Olha o outro ali, só filmando, essa ponte Carlos, muito famosa, agora como são quatro e dez da tarde, até que não está tão cheia não, quando nós viemos estava lotadíssima e o fotógrafo aqui, o videomaker, está direto, ligadaço, só filmando. Vamos experimentar um tridionique de sorvete, que é tradicional aqui em Praga. Vamos ver qual era esse tridionique, aqui está a elaboração deles, eles enrolam aqui nesse ferro, vão enrolando e fazem assim, e já está pronto, olha o tridionique, aqui você está. Aqui você está. Uma colherzinha desse tamanho. Bom, o sorvete é delicioso agora, o tridionique, a casquinha, que nós vamos provar depois. Aqui, quem vier para cá em julho se prepara, porque é quente, muito quente, mas o Rio de Janeiro ainda é mais quente, então vou encarar um calor aqui em julho e logo, logo vou encarar o calor do Rio de Janeiro. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.